Palco da Praça. Bem-vindos e bem-vindas. Em alguns minutos, vamos começar a nossa próxima atração. Por favor, ocupem seus lugares. Temos alguns recados importantes para você. Este evento está sendo gravado e será publicado em nossos canais digitais, redes sociais e em outros meios de comunicação. A participação do público e dos autores convidados implica a sessão dos direitos de imagem e voz para a divulgação da Feira do Livro. Caso não esteja de acordo, pedimos que não participe deste evento a partir de agora. Os autores responderão algumas perguntas ao final do debate. Caso queira participar, por favor escreva e sinalize para a nossa equipe. As primeiras fileiras estão reservadas para os convidados da Feira do Livro. Por favor, não mude as cadeiras de lugar e respeite os espaços reservados para cadeirantes, bem como os assentos preferenciais para gestantes, idosos obesos, pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida. Este debate conta com intérpretes de libras. Não é permitido fumar no interior da tenda. Mantenha o silêncio durante o debate e deixe seu telefone em modo silencioso. Depois do debate, haverá a sessão de autógrafos na Livraria Dois Pontos. O número de autógrafos pode ser limitado. Se informe na Livraria. Atenção, o debate vai começar. Boa tarde, Pacaembu. Boa tarde, Feira do Livro. Estamos aqui dando prosseguimento à nossa programação de debates. E hoje a gente vai falar aqui de um tema que sempre tem lugar na Feira do Livro, que são os livros de ciência. E nesse caso, dessa mesa, nós estamos reunindo aqui autores de dois livros dos mais importantes publicados no país nos últimos anos. São livros que contam a história da raça humana nas Américas, que tentam contar qual é o estado da arte, da pesquisa científica, da arqueologia, que está tentando explicar quando e onde foi que o ser humano pisou nas Américas pela primeira vez. De alguma forma, essa mesa, ela traz uma inversão de uma mesa que aconteceu aqui em 2022. Eu já vou explicar por quê. Antes de mais nada, eu vou convidar ao palco os nossos autores convidados. Por favor, Adriana Abujamra, seja bem-vinda à Feira do Livro. Obrigado, Adriana Abujamra, por favor, se acomode. Adriana lançando o livro sobre a grande Niede Guidon, que é a cientista francesa, franco-brasileira já, talvez, que trabalha na Serra da Capivara. Venha também ao palco, por favor, Bernardo Esteves. Bernardo, seja bem-vindo. Palmas para o Bernardo. Seja bem-vindo. Todo mundo conhece ele de voz, pelo menos, do Foro de Teresina e do A Terra é Redonda mesmo, e também de várias reportagens na revista Piauí. E venha também ao palco o nosso mediador, Eduardo Neves. Eduardo, seja bem-vindo. Tudo bem? Eduardo, autor também de um dos livros mais importantes sobre esse tema, que é Sob os Tempos do Equinócio, que foi lançado aqui na Feira do Livro, em 2022, num evento que foi mediado pelo Bernardo. Aí, só de maldade, a gente chamou agora o Eduardo para fazer perguntas para o Bernardo, para inverter posição e atuar como jornalista. Então, seja implacável com os nossos autores, Eduardo, por favor. Estamos nas suas mãos. Sejam bem-vindos vocês dois. Muito obrigado, gente. Eu queria lembrar que vocês podem fazer perguntas, tá? Então, a nossa equipe recolhe aí as perguntas por escrito e traz aqui para os autores, para o Eduardo poder filtrar e fazer para os autores. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Bernardo. Confesso que é uma situação interessante para mim, né? Está fazendo mediação. Mas, por outro lado, eu acho muito bacana estar aqui hoje à tarde com vocês para discutir com um autor e um autor que escreveram livros muito interessantes e maravilhosos sobre a arqueologia brasileira. Como alguém que trabalha com arqueologia há muitos anos, é muito bom ver que esse tema que é tão interessante, de fato, está recebendo uma atenção mais ampla, graças a esse trabalho muito maravilhoso que vocês dois fizeram. Eu li os dois livros, né? Logo que eles saíram. E gostei bastante deles. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, é uma experiência muito legal. Bom, a gente conversou um pouco sobre nós, né? Como fazer? Nunca fiz uma mediação em um evento não acadêmico, né? Primeira vez. Mas eu começo conversando com a Adriana, né? Perguntando para você. Acho que é interessante saber por que vocês se interessaram por temas relativos à arqueologia. O que levou vocês a escrever os livros que escreveram? Então, por favor, pergunto para você primeiro, Adriana. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Boa tarde, todo mundo. Primeiro, esclarecer que eu também, acho que eu troquei de posição com o Edu, porque ele é um arqueólogo da USP, ele sabe tudo, e eu sou uma jornalista curiosa, então, assim, eu não sou especialista, né, Edu? Então, se você quiser, a gente troca, vai, vamos. Não sei. Ô, Paulo, o que aconteceu aqui? Mas, enfim, eu queria só contextualizar o livro da Niede. Ela faz parte de uma coleção chamada Brasileiras, né? E a Niede é uma das brasileiras que se destacaram na sua área, no caso, ciências. E eu acho bem legal que caiu hoje a nossa mesa, porque eu não sei se vocês leram a notícia, de que tiraram das bibliotecas de uma livraria das escolas do interior um livro sobre 20 cientistas. Então, estamos aqui, que os livros voltem também para as bibliotecas, e isso aconteça hoje é realmente espantoso. Mas, enfim, responder a pergunta do Edu, porque eu, que não sou o Edu nem o Bernardo, fui escrever, fui me meter nessa. Bom, tem uma frase, né, eu tenho um pouco essa alegria da ignorância, quer dizer, eu vou lá atrás de um assunto que eu quero muito. No nosso caso, o nosso livro, ele parte de como uma mulher franco-brasileira fez o caminho inverso do herói, quer dizer, largou a França, onde ela morava, e se meteu, como ela diz, no interior do Piauí, num lugarzinho, uma cidadezinha de nada. Então, é essa a história. E por que a Niede? Primeiro, a relevância. Ela criou e manteve o Parque Nacional Serra da Capivara, Patrimônio da Humanidade, declarado pelo Unesco. Foi um dos 52 lugares que o The New York Times elegeu como para visitar no mundo, e muita gente aqui, eu acho que nunca foi. Quem foi? Eu fico até curiosa. Olha lá, quantos. A gente conta, até que tem bastante. Vai uns 10 aqui. Mas muita gente nunca ouviu falar. Então, esse trabalho desse livro, eu espero, e eu tenho tido o retorno, o Edu mesmo e a Dainara falaram, quer dizer, as pessoas ficam curiosas. E está aqui, gente, agora tem até o aeroporto, que antes não funcionava, e agora tem voo. Então, além da relevância da Niede, eu acho que falar dela como um personagem traz temas que tocam e que são importantes para o dia de hoje. Meio ambiente, a gente fala da caatinga, então, se pensar que a caatinga tem esse estereótipo, o Edu que estuda super a Amazônia e tal, é um bioma que fala, terra arrasada, não tem nada. Eu fui lá no inverno deles, que é dezembro, período de chuva, e estava tudo super lindo, as plantas. Então, acho que a gente tem que aprender, nesse momento de crise climática, como é que aquelas plantas sobreviveram, como é que os animais sobreviveram. E talvez a gente precise disso. Também, eu acho que é interessante para falar sobre o empoderamento das mulheres, eu acho que mais para frente talvez eu desenvolva, não quero falar muito aqui. Acho que é isso. Obrigado, Adri. Bernardo. Muito bem. Gente, boa tarde. Queria, primeiro de tudo, agradecer a Feira do Livro, a 451, por esse convite. É um prazer estar aqui falando. Já fiz mediações nas duas edições anteriores, e hoje estar aqui como convidado. É uma honra, ainda mais recebendo perguntas do Edu. Nessa relação, geralmente, sou eu quem faz as perguntas. Inclusive, tem um perfil do Eduardo Neves, que eu escrevi, que está no prelo, vai sair na próxima edição da revista Piauí, a partir da semana que vem nas bancas. Convido vocês todos a lerem. E aí, enfim, são dezenas de horas de conversas, Edu, enfim, fomos juntos para o Acre, para a Rondônia. Enfim, Edu, o grande nome da Arqueologia Amazônica, entrevistei para o livro também. É uma alegria estar aqui, podendo ter essa conversa com você e com a Adriana. E, justamente, a ideia desse meu livro, ela nasce na Serra da Capivara, de certa maneira. Eu sou repórter da Piauí, vocês devem conhecer, a gente publica essas reportagens extensas, construídas a partir de meses de pesquisa, muitas entrevistas. e eu ouvia falar, antes de ir para a Piauí, eu já estava escrevendo sobre ciência na imprensa há 10 anos, e eu ouvia falar dos achados da Serra da Capivara, que tinha uma alegação de presença humana muito antiga lá, e que era refutada por outros pesquisadores. As coisas que eu já tinha lido na imprensa sobre isso, não tinha entendido direito por que é que aquilo era controverso, de onde é que surgia essa briga, e achei que, na Piauí, eu teria as condições ideais para poder destrinchar melhor essa história. E aí, em 2013, é quando a missão franco-brasileira arqueológica no Piauí, que foi liderada pela Niede Guidon, na sua primeira etapa, e depois a Niede se aposenta, ela é retomada pelo Henrique Boedat, um arqueólogo francês, e os novos resultados dessas pesquisas, elas começam a ser publicadas em 2013. Eu já estava na Piauí nesse momento e falei, olha, é hora de entrar nessa história, voou o Piauí, a revista chama Piauí, era quase que um dever moral nosso ir lá fazer essa história. Então, fui à Serra da Capivara, escrevi essa reportagem, ela saiu em janeiro de 2014, se chama Os Seixos da Discórdia, e, enfim, pude entender direito o que estava em curso ali, de onde vinha a briga, mas ali eu pude entender que a história que eu estava contando na Piauí era um capítulo de uma história muito maior, de uma briga muito maior, que envolve essa controvérsia sobre a origem humana das Américas. Escrevi um livro de 500 páginas sobre isso, vou tentar dar três frases. A briga que se tem é que se rejeitou por muito tempo a maioria das alegações de presença humana muito antiga. A gente tinha algo que eu chamo de a velocidade da luz da ocupação das Américas, só que, no caso, cronológica, que é a data de 13 mil anos, era uma barreira, tudo que aparecia datado de mais de 13 mil anos era rejeitado pelos arqueólogos dos Estados Unidos, que sempre contaram essa história. E as evidências que tinham surgido no Piauí, a princípio tinham mais de 30 mil anos, depois se falou em 50 mil, e a Ed chega a publicar um paper falando em 100 mil anos, você vai visitar o Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, é essa a data que está lá, de 100 mil anos, essa é uma data que a maioria dos colegas dela rejeita, ela tem pouco lastro, mas as datas mais antigas estão cada vez mais aceitas. Hoje em dia, muita gente aceita que tinha humanos ali naquela região há 20 e poucos mil anos, há 30 e poucos mil anos, enfim, mas em outras localidades, a gente tem sítios arqueológicos em vários pontos do continente, América do Norte, América Central, América do Sul, com idades mais antigas do que essa de 13 mil anos. Hoje, essa barreira que ficou conhecida como a barreira de Clóvis, o povo de Clóvis, que existe nessa cidade, no Novo México, nos Estados Unidos, onde houve uma ocupação por volta de 13 mil anos, hoje a gente sabe que eles não são os primeiros americanos, mas a gente não tem ainda uma teoria dominante, que seja, se a gente perguntar para 10 especialistas diferentes, a gente vai ter respostas muito diferentes. Então, enfim, o meu livro... Lá atrás, quando eu faço essa reportagem em janeiro de 2014, eu falo, hum, eu acho que eu ia gostar de mergulhar mais ainda nessa história, quem sabe fazer um livro. A ideia surge ali, ali eu não pude fazer o livro, enfim, mas a ideia voltou um pouco na pandemia, depois de um ano no batidão, cobrindo a pandemia no governo Bolsonaro, eu falei, olha, agora talvez fosse uma hora boa de parar e fazer aquele livro. Consegui um apoio do Instituto Serra Peleira, que apoia a realização do livro, que me permitiu tirar alguns meses fora da redação para mergulhar só nessa história. E aí, com isso, finalmente a história saiu em 2023. Mas, assim, a gente não tem... A história que vai substituir o Paradigma de Clóvis, a gente ainda não tem. Mas, enfim, brevemente, essa é a história. Obrigado. A gente vai falar sobre o livro daqui a pouco de novo, mas eu queria fazer, voltar para a Adriana agora. E, interessante, você falou, né, é uma série, né, sobre mulheres. Você foi convidado a escrever esse perfil sobre a NIED. E a gente sabe que a ciência ainda é, a prática da produção científica, ela tem um viés que é muito machista, né, muito dominado pelos homens, homens brancos, principalmente, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. Mas a arqueologia brasileira, por uma série de razões, ela tem uma tradução muito forte de mulheres poderosas. A NIED talvez seja a mais conhecida delas, mas, se a gente for olhar para a história da nossa disciplina aqui no Brasil, desde os anos 50, a gente tem mulheres que fizeram contribuições fundamentais, que lideraram o seu campo do conhecimento. Eu queria te perguntar, até que ponto, né, essa coisa da NIED, né, a mulher NIED, o papel fundamental que ela teve, e a questão da arqueologia mesmo. Como é que foi a sua entrada para o campo da arqueologia, através da NIED, num contexto lá no Piauí, onde as mulheres são as protagonistas. E, lendo o seu livro, a gente percebe claramente, vai desde a pesquisa em si, mas as outras atividades que foram fomentadas ali, por causa da atuação na NIED. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como foi a sua impressão de ver um campo de produção de conhecimento dominado pelas mulheres, como é o caso da pesquisa arqueológica lá na região da Serra da Capivara. Obrigada, Edu. Bom, só esqueci de falar, né, essa coleção, ela é coordenada pela Josélia Guiar, e vão vir outros, né, títulos com outras mulheres. Responder a sua última pergunta primeiro, a minha aproximação com a arqueologia, eu acho que ela é bem parecida com quase todo mundo que é leigo, né, a gente pensa no filme, aquela coisa que é uma aventura maravilhosa, Indiana Jones, e como uma arqueóloga, né, que trabalhou com a NIED me falou, é assim, chegam os alunos achando que vão viver aquilo, no terceiro dia eles querem ir embora, né, sem água, sem comida de latinho, vai fazer necessidade no buraquinho, eles fazem o que for preciso, mata a mãe, a avó e querem ir embora. Então, primeiro, um pouco isso, né, tirar essa ideia fantasiosa aí do que é arqueologia. E também a coisa que você fala no seu livro, né, Edu, a gente acha que é tudo que nem Pompeia, que fica lá congelado, na Itália, e você vê, olha, como era no passado, que maravilha, é só chegar lá e era isso. Não, né, é completamente diferente, pegando o gancho do que o Bernardo falou, né, porque nessa discussão eles pegam, assim, um pedacinho de pedra, uma pedra, tá, e aí a turma, sei lá, do Edu vai dizer que aquela pedra, um macaco pegou a pedra e jogou do alto, e a pedra se quebrou, e aí é o acaso. E a turma da NIED vai falar, não, não, isso aqui foi um humano que raspou essa pedra para fazer um instrumento, para caçar. Então, os vestígios, eles são desse nível, né, assim, é muito difícil você cravar. Na paralelo, né, você perguntou com a profissão do jornalista, eu acho que, de certa forma, a gente também trabalha com lacunas, trabalha com memória, né, eu fiz muitas entrevistas, eu acho que o Bernardo sabe, para qualquer matéria, muitas vezes a gente lida com memória que é um material movediço, né, você não pode cravar que o que a pessoa falou aconteceu, mas você vai ouvir, vai ouvir várias versões. Algumas vezes, a gente, como jornalista, também não tem todas as peças, então, o que eu acho que a arqueologia e o jornalismo tem é a honestidade do pacto com o leitor, e o arqueólogo também. Olha, até aqui a gente sabe. Então, a gente tem essas peças, parece que o quebra-cabeça vai acabar desse jeito, mas a gente não sabe. Aí chega o Bernardo com uma outra peça e fala, meu Deus, não era um, sei lá, um macaco, era um elefante. Então, esse é o, eu acho que é o paralelo, né? Falo mais? Sim, sobre as mulheres, não quer falar um pouquinho? Bom, então, a história das mulheres lá é muito interessante, porque a Nied chegou nos anos 70, ela tinha tentado ir nos anos 60, com uma chuva, um fusquinha dirigindo, chegou lá, uma ponte caída, não conseguiu chegar. No ano seguinte, foi o golpe militar, e ela foi para a França, onde ela estudou, onde ela pesquisou e tal. Quando ela chega, em 70, faz ideia o que era o Piauí lá, né? Não tinha luz elétrica, não tinha água, meio de comunicação era eficaz, era o diz que me disse, né? Então, assim, ela chegou num carrão e já começou o buchicho, quem é essa pessoa, quem é essa mulher, né? E ela chegou, ficou encantada com aquele lugar, e quando ela montou o parque, para eu pular logo para as mulheres, senão eu me perco aqui, no começo eram porteiros, homens, nas guaritas para o parque. Aí, um dia, ela chega numa guarita e vê, assim, um varal, cuecas penduradas, e o maior bagunça lá dentro, e ela fala para o sujeito, vem cá, não dá, o turista passa por aí. Aí ela falou, bom, então, ele falou, contrata uma mulher para vir limpar. Aí ela chegou noutra, não tinha ninguém, o sujeito estava enchendo a cara na cidade e largou a guarita. Aí ela falou, bom, então eu vou demitir todos os homens, e contratou só mulheres. E aí o que ela faz? Muitas mulheres lá sofriam violência doméstica, né? A Nied já tinha feito outras ações, assim, tinha uma moça presa numa cela com homens, porque ela tinha matado o marido. Bom, a história, a Nied tirou ela de lá. Quando uma mulher apanhava, ela pegava funcionários dela para dar uma dura no sujeito, falava assim, né? E os funcionários falavam assim, levantar a mão para ela de novo, está frita. Então, ela fazia esse tipo de coisa. Agora, quando ela contrata as mulheres, que elas têm um salário, elas se sentem muito mais à vontade para dispensar esses maridos violentos. Então, assim, a quantidade de depoimento de mulheres falando que só a presença da Nied, de uma mulher em comando, ela chamava os sertanejos, pagava para esses maridos violentos. Então, eu brinco, né? Não é uma revolução das sertanejas que ela causou ali. E ela empregava também muitas mulheres. Eles falam as mulheres de Nied, porque as arqueólogas eram mulheres, as porteiras são mulheres. Então, eu acho que era isso que eu queria ressaltar. Obrigado. Continuando um pouco por esse caminho, Bernardo, o seu livro é um livro, de novo, é um livro maravilhoso. Você, jornalista de formação, escreve sobre ciência, mas é um livro que eu estou usando em uma sala de aula, porque eu desconheço em qualquer língua um tratamento tão completo e tão exaustivo, na boa excepção do termo, sobre esse tema da ocupação inicial das Américas, como é seu livro. Eu acho que ele é um livro que, se for traduzido para outras línguas, ele vai ter um público, ele vai servir para informar um público que não é só o público que lê em português. Mas a gente percebe, lendo o seu livro, e isso me deixa feliz, na verdade, que você é um cara que toma partido, né? De maneira muito sutil e muito elegante, a sua escrita é muito elegante. Você parte dessa história, você falou aqui dessa história da Nied, você apresenta esse debate, eu acompanhei durante muitos anos, desde a época de estudante, essa disputa, que era uma disputa meio política, e você coloca isso no livro, né? Entre a América do Norte, digamos assim, ou os Estados Unidos, né? Porque até os canadenses, que estão na América do Norte, tinham uma postura mais parecida com a nossa. E, talvez, o resto do mundo, né? A França, a América do Sul, e você, de uma maneira muito elegante, eu percebo, a partir da leitura, que você toma um partido nessa conversa, né? E eu queria te perguntar, como é que foi essa questão, como jornalista que cobre ciência, que escreve sobre ciência, e que existe a importância de manter um certo nível de objetividade, né? Como é que foi, como é que você conseguiu calibrar o seu cuidado com a apuração, esse distanciamento dos fatos, digamos assim, dessa postura que emerge, de uma maneira muito, eu acho, clara, para quem tiver um pouco mais de sensibilidade, na leitura do seu livro. Quer dizer, a pergunta, como jornalista de ciência, como conciliar essa objetividade por um lado, mas tomar partido e assumir um lado por outro? Foi muito difícil fazer isso? Foi a primeira vez pela qual você teve que passar por esse tipo de experiência, ou é algo que acontece corriqueiramente na sua prática de profissional? Então, Edu, primeiro de tudo, obrigadíssimo pelo seu elogio, não tenho roupa para receber ele, fico satisfeitíssimo de saber que você está usando o livro em sala de aula, é uma honra muito grande. Eu acho que você tem razão na sua leitura, né? É claro, eu tenho um cuidado muito grande, tive, que é, assim, de não fechar um debate que está aberto, não sou eu que, ainda mais não sendo do campo, olha o campo de fora, não sou um especialista nisso, não cabe a mim resolver uma questão que vocês estão debatendo há décadas. Mas, claro, é o que eu disse isso para o André Strauss, quando fui lançar o livro, vim lançar o livro aqui em São Paulo, conversei com ele, eu acho, assim, os jornalistas de política têm candidatos, jornalistas de esportes, torcem para times, enfim, de certa maneira, há uma certa narrativa nessa briga que, de alguma maneira, me toca, que tem, que, no caso, a gente, obviamente, a história é muito mais sutil e complexa do que isso, mas aqui a gente está falando de quem defende uma presença humana mais antiga, de quem rejeita, de quem se atém mais, é mais mais presa a uma cronologia mais recente da presença humana. Eu acho por toda, eu dou uma importância grande para a dimensão geopolítica, de geopolítica científica dessa narrativa, porque, justamente, o que, quando você vai examinar de perto, você vai ver que os critérios das pessoas que rejeitavam a presença humana antiga na Serra da Capivara, por exemplo, muitas vezes, eles não eram adotados para julgar os próprios sítios de 13 mil anos, os sítios de Clóvis, não é? Existe uma, essa brigada de cientistas que passou a recusar, a rejeitar, tudo que fosse muito velho e que aparecesse nas Américas, ficou conhecido como a polícia de Clóvis. Então, tudo que tivesse mais de 13 mil anos, tomava uma paulada na cabeça, dizia, não, porque aqui, parecia, não sei se vocês já viram desenhos animados desse tipo, que tem um, está saindo água, um personagem, você tampa um buraquinho de água, começa a sair de outro buraco, aí você tampa aquele, geralmente, as brigas pela antiguidade nas Américas são um pouco isso, a pessoa fala assim, ah, mas a sua, essa ferramenta aqui, você não pode dizer que é humana, aí você fala, não, por A, B e C, eu acho que essa ferramenta é humana, ah, mas a sua datação não está boa, aí você resolve a datação, você fala, ah, mas esse sítio, se você for ver o padrão de sedimentação, então, enfim, tem sempre, eles estão sempre achando outras, algum argumento técnico, né, e como essa história não é, não dá para, a gente tem sempre uma margem de dúvida, né, de negociação, enfim, eu acho que até a beleza da arqueologia é essa, é uma história que está sempre sujeita a novas interpretações, à medida que, enfim, você vai entendendo melhor tudo que aconteceu. Então, o fato de você ter essa abertura, você permite que os sítios muito antigos sejam contestados por uma série de critérios, né, e o que a gente vê é que se a polícia de Clóvis fosse tão rigorosa como ela é com os sítios anteriores a Clóvis, né, se eles adotassem os mesmos padrões, adotassem o mesmo rigor para julgar os próprios sítios de Clóvis, nem esses seriam aceitos, né, então, enfim, eu tenho, tive um olhar atento para essa, para esses aspectos, geopolíticos, e, claro, isso me toca, tem uma coisa, né, claro, ao mesmo tempo, o fato de ser sensível a essa narrativa não me faz julgar com menos rigor os achados, né, no fundo, eu tento falar das críticas todas e apontar, tento deixar a história em aberto bastante, claro, de alguma maneira, me inclino um pouco, eu acho que você está certo de fazer essa leitura, né, mas tomando muito cuidado de não fechar um debate que está em aberto, né, não cabe a mim, assim, tento mostrar esses diferentes, esses diferentes aspectos, enfim, quem está se posicionando de um lado, quem está se posicionando do outro, eu acho que deixo essa abertura mesmo, né, inclusive, conversando disso com o André Strauss, que é um cara, um arqueólogo muito competente, muito bom, aprendi demais com ele, sinto que ele é mais resistente às ocupações mais antigas, mas ele lê e fala, me sinto, eu acho que, porque existe também, de certa maneira, uma imprensa verde-amarela que torce pelo Brasil como torce pelo Ayrton Senna e fala assim, vamos, então, tudo que vem da Capivara a gente vai aceitar e vai dizer sem espírito crítico, eu fiquei muito feliz de ouvir dele, ele dizendo, não, eu acho que você não cai nesse oba-oba de dizer que tudo que é velho que está no Brasil é velho mesmo e não vamos contestar, não vamos fazer as críticas, eu faço as críticas, dou voz às críticas e tal, enfim, muito embora seja especialmente tocado por essa narrativa que tem esse lado de alguma maneira, então, vamos empoderar as vozes da América do Sul que sempre foram silenciadas pelos arqueólogos da América do Norte, acho que tem um pouco esse lado, mas nunca quis abrir mão do rigor no tratamento, as ideias que não são unanimemente aceitas não tem por que eu vendê-las como se fossem, acho que esse é um cuidado que eu tentei ter no livro. Legal, obrigado. A gente vai voltar para isso daqui a pouquinho também, mas agora volto para você de novo, Adriana, assim, uma coisa, você falou dessa, uma coisa que é impressionante no trabalho da Nied na Serra da Capivara é que ele vai muito além da arqueologia, através da presença dela ali, a gente tem a criação de um curso de graduação em arqueologia ali no campo da Universidade Federal do Vale de São Francisco e São Raimundo Nonato, que é um curso importante, é um dos cursos de graduação em arqueologia mais antigos do Brasil, que hoje em dia tem pós-graduação também, tem formado bastante gente, a gente tem a criação de dois parques nacionais, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara e da Serra das Confusões, são lugares belíssimos e repito aqui, é importante que todo mundo conheça, são lugares maravilhosos, mas a gente sabe que essa presença dela, eu acho que demorou até, mas os arqueólogos, as arqueólogas perceberam que a presença deles, essas comunidades, tem um impacto muito grande, né? Eu me lembro da minha própria prática, trabalhando no interior da Amazônia, etapas de campo com 30 pessoas, participando da etapa de campo, vivendo em comunidades que tem 500, 600 pessoas, de repente, 5% a mais da população, aquela comunidade, a gente traz dinheiro, a arqueologia custa caro, né? Num país que é tão pobre e miserável como o Brasil, essa diferença, às vezes, ela é chocante, ela é muito grande, acho que arqueólogas e arqueólogos aprenderam a pensar um pouco criticamente sobre o papel que a gente tem nas comunidades onde nós trabalhamos. E, no caso da Niede, existe uma questão que eu vou chamar de interessante aqui, que tem a ver com a história da criação dos parques, né? Quando ela vai para lá, ela vem com uma perspectiva sobre a criação de terras protegidas e unidades de conservação que é incompatível com a presença de populações humanas nesses locais. E você fala sobre isso no livro também. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa história aqui para nós e eu queria te ouvir um pouco, pessoalmente, como jornalista e cidadã, sobre esse processo todo de criação desses parques e a consequência para os moradores da região. Eu vou falar isso, eu queria pegar só o André Strauss e a universidade, né? O André Strauss foi o primeiro arqueólogo que eu fui entrevistar para falar sobre o parque e ele é muito cético, né? Então, assim, eu tateando o assunto e o primeiro falou, não, isso aí não é nada disso, e tal. Eu saí, meu Deus, e agora? Tem livro? Porque ele realmente desacredita, ele... Mas uma coisa ele falou muito interessante, ele falou, olha, com todas as ressalvas, eu acho que o Walter Neves, que é outro arqueólogo, que ele estudou junto, falou para ele um dia, assim, que não adianta o cientista se fechar num quarto e ficar além do Sartre, porque o que vai ficar mesmo são as relações que ele estabeleceu, e, no caso, o André falou, a universidade, que a Niede, por empenho dela, quer dizer, a primeira universidade federal no interior do Nordeste, e essa universidade tem muita gente ali que virou arqueólogo ou outras profissões afins, né? Então, isso era... Desculpa, só para... Mas a pergunta do Edu é bem interessante, eu acho que tanto o livro do Bernardo e do Edu tocam nisso, cada um diferente, é o seguinte, quando a Niede chegou na região, não é que ela descobriu um parque, ali onde não era parque, que era a Serra da Capivara, moravam várias comunidades, uma das maiores, a Zabelê, comunidade do Zabelê. E, quando a Niede chega, ela vai falando, ah, no momento, a gente vai fazer esse parque, vocês vão ter que sair daqui. Ela falava, falava, nunca acontecia nada, eles achavam que não ia sair. Quando eles tiveram que sair, quer dizer, o parque tem 130 mil hectares, ele é muito grande. Ela tinha essa ideia que o Edu mencionou, que é uma ideia importada também, uma ideia americana de que é incompatível você pensar em comunidades locais e em preservação, como se essas coisas não pudessem andar juntas. E, conversando depois com advogados, com gente mais especialista nessa área, eles dizem que, provavelmente, se fosse tomada, se fossem fazer o parque hoje, essas comunidades não teriam que sair dali. Você poderia fazer algo como uma... Mesmo sendo um lugar que ninguém pode ir, zoneamento, que nem a cidade. Tal território não pode morar ninguém. Ali pode. Aí a Niede fala, ah, mas a comunidade de Zabelê estava bem no cartão postal do parque, que é a pedra furada, que é lindo. Então, eles podiam, talvez, ir para outro lugar. Então, provavelmente, acho importante a gente contextualizar quando essas decisões foram tomadas, porque era como é o pensamento da época, o personagem não está desencarnado, mas foi um trauma muito grande para essas pessoas. Elas saíram, elas receberam um dinheiro que, muitas vezes, elas torraram dinheiro sem ter para onde ir, e eles ficaram dez anos rodando até que, de fato, dessem uma terra para eles. Mas, imagina, eles moravam dentro do parque, nesse lugar, que é um desbunde da natureza também, se vocês forem para lá, e aí colocaram eles num terreno que é na beira da estrada. Então, tira você do Leblon, olhando para o mar, e coloca você no centro da cidade. Então, eles se ressentem até hoje, principalmente os mais velhos, mas aí que é bacana a história da Niede. Aí, os filhos deles já começaram a trabalhar com a Niede, então, eles já não acham tão ruim, e os netos se formaram na universidade. Então, tem essas gerações, mas eu acho que seria diferente, talvez, se essa decisão fosse tomada hoje. Inclusive, na Serra das Confusões, já o desenho do parque, eles fizeram um contorno de maneira a manter as comunidades, tem algumas comunidades tradicionais que permaneceram ali, e o parque foi desenhado de modo a manter, que aquelas comunidades pudessem permanecer naqueles locais. Exato. Tem até uma comunidade, para ser justa com a Niede, tem a comunidade que chama Mocó, Mocó é o nome de um bichinho que tem arrodo lá, é tipo um rato, demônio, porque eles fazem xixi e é ácido e apaga as pinturas. Por isso que é tão difícil você manter aquele lugar. E esse pessoal, eles não tiveram que sair dali, e eles ficaram na beirada do parque. Então, para eles, foi sensacional, porque eles tiveram só benesses. Então, a escola, a Niede levou a escola, levou o pessoal da USP para dar aula, ela sabia que, se eles não pudessem mais caçar, eles precisariam de ter outra subsistência. Então, a cerâmica, que até hoje, eles exportam a cerâmica, é um trabalho superbonito. Então, ela errou aqui, acertou ali, não é tão fácil. Mas a pergunta do Edu, eu acho que é isso, era essa ideia de que você chega, tira todo mundo e pronto, fez o parque. E as pessoas que moravam lá. É uma história muito bonita, acho que daria um livro. Eu fiquei muito sensibilizada com essas pessoas, até uma moradora que narra esse trecho no livro. Eu dei voz ali para ela, a dona Nenê. Enfim, vocês forem para lá, vão visitá-la. É isso. Espero que você escreva esse livro. Ah, do Zabelê. Bom, Bernardo, a gente começou a conversa entre nós e, para me, eu facilitar o começo da conversa, eu fiquei do lado da academia e vocês dois do lado do jornalismo. Mas você também é um acadêmico, você tem mestrado, doutorado, você é professor na UFMG. Então, você é um cara que tem um pé em duas canoas. Você faz jornalismo científico, você pode usar esse termo aqui, mas você também tem um processo de produção de conhecimento que está ligado à academia. E, assim, lendo o seu livro, uma coisa, uma das qualidades dele é a quantidade de gente com quem você falou. Você faz uma, sei lá, uma radiografia, digamos assim, do nosso campo voltada para a questão da ocupação inicial do continente que é impressionante. você fala com gente de lugares diferentes. E é interessante, eu costumo falar meio de brincadeira e meio de, falando sério, que se você tiver dois arqueólogos juntos, eles vão ter três opiniões sobre aquele mesmo tema. Arqueólogo adora brigar e discutir entre si. Eu já te fiz essa pergunta antes, eu queria fazê-la de novo para você. Como é que é? Você escreve sobre ciência em geral, e você escreveu, você tem um doutorado sobre essa questão da prática, da produção de conhecimento científico. Esse mergulho que você fez na comunidade de arqueólogas e arqueólogos, existe alguma coisa que você acha que é diferente com relação a esse grupo que adora brigar com as outras tribos de cientistas com quem você tem conversado e convivido ao longo dos anos? Tem alguma coisa diferente ou não? Ou você acha que, no fundo, no final, são disputas por hegemonia científica? Queria te ouvir um pouco sobre isso, por favor. Claro, vamos lá. Pois é, eu acho que se eu posso reivindicar algum tipo de expertise nessa história que eu conto, é a seguinte, meu doutorado é em história da ciência, embora eu tenha trabalhado com um tema mais contemporâneo que é a controvérsia entre muitas aspas sobre a crise climática, essa origem do aquecimento global, se ela é causada pelas atividades humanas ou por causas naturais. Eu fui estudar isso na Wikipédia, em português, como é que os negacionistas do clima estão se manifestando ali. Então, enfim, me especializei na sociologia das controvérsias científicas. Então, se eu tenho alguma expertise nessa, alguma entrada de expertise nessa briga é justamente no desentendimento, me especializei nas controvérsias, mais do que... E esse campo, no fundo, a ocupação humana das Américas envolve, sobretudo, arqueólogos, mas envolve geólogos, paleontólogos, geneticistas, cada vez mais, antropólogos, enfim, especialistas que vêm de horizontes muito diferentes. e eu acho que eu fui vago da primeira vez que você me fez essa pergunta e eu acho que eu vou continuar sendo vago hoje. Claro, eu acho que tem uma frase que você diz muito e que eu registrei no seu perfil que vai sair semana que vem, que é assim, você diz assim, eu gosto da arqueologia porque ela envolve um misto de trabalho intelectual com trabalho braçal, tem aquela coisa em campo que aí tem os perrengues então tem que passar tola a caminhonete não sei o que tem que vai tem alguma coisa muito braçal mesmo uma dimensão muito talvez seja algo assim um sentimento de praticidade de lidar com as mas eu sinto que nos e que para mim por exemplo nessa vastidão de especialidades que estão representadas nesse debate da ocupação humana nas Américas os arqueólogos são os papers de arqueologia são mais acessíveis para quem vem de fora do que os de genética por exemplo vou ler um paper de genética rapidinho eu perco o chão assim, falo opa aqui já não sei mais onde eu estou transitando claro, os papers de arqueologia sobretudo quando você entra na estratigrafia na sedimentação a parte mais geológica da coisa ali eu começo a patinar mas é uma discussão que no fim das contas quando você está discutindo interpretação sobre uma coisa se é ferramenta se não é e tal ainda é você ainda chega com mais com mais facilidade isso me deu abertura para ter conversas bastante vamos dizer enfim de uma profundidade bastante grande com muitos muitos arqueólogos mas não sinto que haja alguma especificidade que eu vou dizer assim essa tribo é diferente das outras tribos a gente não é tão especial assim enfim são especiais cada um ao seu modo mas eu acho que ao mesmo tempo o fato de você vir do jornalismo me dá uma leveza de poder entrar e sair de algumas questões que eu sinto que para vocês seria mais porque vocês estão cheios de amarras se você escrever alguma coisa você vai continuar encontrando as pessoas nos congressos várias vezes por ano o tempo todo isso me permite o fato de não ser desse campo me permite entrar em umas questões espinhosas com mais facilidade ou com menos menos compromisso com enfim sei lá sinto que vocês estariam mais teriam mais restrições talvez para escrever sobre isso sobre um tema uma questão que é debatida tantas décadas não sei não sei se eu te respondo não te respondi da primeira vez não estou te respondendo agora a gente vai voltar essa questão muitas vezes ainda espero a gente tem um tempo ainda mas eu recebi algumas perguntas que eu vou fazer para vocês então e depois a gente volta eu faço então a primeira pergunta vem da Monique Cardona desculpe que é a seguinte eu vou fazer para vocês dois acho que ela vale eu queria ouvir como podemos buscar respostas para sobrevivermos a essa crise climática em que nos metemos achando desculpe olhando para esse passado para o que se estende dessa ocupação nas Américas calma aí desculpe para o que para o que entender dessa ocupação nas Américas tem a nos ensinar como esse futuro como pensar nesse futuro olhando tão longe no passado queria ouvir você né Bernardo talvez começar você depois se quiser falar Adriana também essa se eu puder ajudar nessa porque essa é uma crise existencial que a gente tem na arqueologia né por que gastar 150 mil reais uma etapa de campo se você pode pegar essa grana por exemplo e investir naquela comunidade onde você está trabalhando trazer benefícios mais diretos para quem vive ali né essa pergunta é uma pergunta relevante interessante queria ouvir um pouco vocês sobre isso né e amarrar com a questão da mudança climática vocês acham que o passado pode ajudar a gente a caminhar de uma maneira mais inteligente para o futuro ou o passado não serve para nada eu acho que sim certamente eu gosto de pensar nos seguintes termos né assim essa boa parte dessa da história da ocupação das Américas né ela acontece nessa época geológica que a gente ainda está vivendo chamada Holoceno né que é uma época de condições climáticas ambientais amenas né em relação ao que a gente tinha antes que era o Pleistoceno era do gelo né a última era do gelo que a gente teve e me uma coisa que me marcou muito até incluir uma foto disso no livro é que se a gente vai ver na Sibéria no nordeste da Sibéria tem um sítio arqueológico chamado Yana RHS em que a gente tem uma ocupação humana é acima esse sítio fica acima do círculo polar ártico e tinha gente vivendo ali acampando ali uma ocupação de pelo menos dois mil anos há trinta e dois mil anos atrás uma época em que a temperatura era mais fria do que era hoje ainda e aí você tem essas agulhas umas agulhas gigantes né assim as agulhas sobraram porque elas eram feitas de marfim de osso é os casacos os agasalhos que elas provavelmente foram usadas para costurar não sobraram mas as agulhas estão aí né quer dizer ela mostra esse sítio ocupação desse sítio mostra enfim que nós humanos podemos nos adaptar a questões a ambientes muito inóspitos muito hostis e ela mostra também ela realça o tanto que é privilegiado esse período holoceno né agora a gente teve essa briga se propôs que a gente estaria vivendo numa nova época geológica antropoceno marcada pelas profundas alterações nas próprias camadas geológicas do planeta provocadas pela ação humana né a gente está jogando plástico rejeitos radioativos enfim a gente está modificando o próprio planeta com as nossas com as nossas atividades e estamos nos arriscando a sair desse equilíbrio desse período hostil né assim que a gente não vai voltar para uma condição de frio extremo como a gente teve na era do gelo mas para uma era de calor extremo né então enfim isso mostra que se nós podemos nos adaptar para coisas muito inóspitas não é não é em absoluto do nosso interesse né passar para isso eu acho que assim essas olhar para o passado talvez nos mostre ajude a realçar o privilégio que é viver no holoceno e de como a gente deveria evitar ao máximo sair daqui para condições menos equilibradas né assim eu acho que tendo a enxergar assim se alguma lição a gente pode tirar disso é que eu essa que eu aponto aqui acredito só uma coisinha né quando a gente olha a história né como jornalista eu olho ah que difícil falar sobre a Nied a história dela um arqueólogo né a gente vocês nem usam né pré-história porque é história o nosso tempo de vida se a gente compara com o tempo de vida da terra e vai indo mais para trás é ridículo e a gente acha que é o centro do mundo então assim pode ser que acabe a humanidade né e vão continuar os animais estavam aí antes a Serra da Capivara era mara milhões de anos atrás e né os movimentos tectônicos levaram aquela água toda para o Ceará então aquilo é uma memória também da natureza então assim pra mim ao menos enquanto cidadã assim olhar para a arqueologia me deu um chacoalhão sabe assim nossa a gente fica realmente achando que esse período da nossa vida ele não é nada perto do resto pode ser que a gente vá embora e o mundo continue sei lá de que jeito né então a gente já viu que o mundo existe sem a gente nesse sentido do passado também né o mundo certamente vai continuar né quando o sol estiver brigando né é interessante você falou lá pra quem for a região da Serra da Capivara eu recomendo conhecerem também o Museu da Natureza né tem o Museu do Homem Americano que é um museu antigo que é muito interessante mas o Museu da Natureza é maravilhoso é um projeto arquitetônico fantástico e tem uma exposição maravilhosa e tem essa perspectiva profunda de história da natureza vou passar pra outra pergunta tudo bem é o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro se pergunta em um artigo chamado quando as coisas começaram a dar errado ele tem como hipótese que foi no momento do antropoceno a gente vai chegar vamos voltar a essa questão é desculpe era axial não sei se eu entendi direito aqui quando paramos a entender as condições subjetivas como transcendentes ao mundo da natureza por causa da linguagem humana aí vem a pergunta pra vocês quando as coisas começaram a dar errado alguém quer se arriscar é então eu vou tentar deslocar um pouco pra deixar mais abordável né assim os história de antropoceno vocês talvez tenham visto houve recentemente é uma história que se arrasta aí há uns 15 anos já se formou aí tem os guardiões da linha do tempo geológico né da união internacional de geologia fiz uma matéria sobre isso pra Piauí alguns meses atrás e aí se criou um grupo de trabalho pra propor quando é que começa o antropoceno né e o que eles propuseram é que fica fácil de você a grande questão né assim se você pega a divisão quando a extinção dos dinossauros né que separa o cretáceo do do terciário aí ali você cai em meteoro você começa a achar um elemento químico que não tinha antes fica muito fácil você pega e fala ok aqui a gente tem uma fronteira onde estaria essa fronteira no antropoceno e aí eles propuseram que seria em 1952 estudaram os sedimentos de um lago no Canadá e viram que a partir dali começa a achar plutônio né das explosões de bomba de hidrogênio na atmosfera e aí eles propõem isso mas só que na votação que se fez dos guardiões do tempo geológico isso foi rejeitado e muitos deles acham que porque essa esse limite não é bom o limite teria que ser colocado antes tem gente que vai dizer ah no começo da agricultura 10 mil anos atrás tem gente que vai dizer não mas isso é revolução industrial e como é que quando é que isso se inscreve né na geologia do planeta enfim mas é difícil quando é que começou a dar errado os geólogos que disseram que começou a dar errado em 1952 foram tomaram um toco eu tendo a achar eu escrevi muito sobre mudança do clima e na questão da mudança do clima claro a gente tem a grande aceleração dos anos 40, 50 para cá mas na revolução industrial que a gente começa a despejar carbono loucamente na atmosfera e enfim eu tentando sair da dimensão geológica desse debate eu tendo a achar que ali talvez mas é claro a gente tem desigualdade desde sempre né no fim é capciosa essa pergunta mas enfim não respondi mas fica aqui essas colocações quer falar alguma coisa a próxima é pra você mas é interessante porque eu participei de um curso durante a pandemia com colegas aqui da USP sobre antropoceno e colegas né maioria antropólogas antropólogos filósofos e eu era o cara da estratigrafia nesse curso eu comecei esse curso com essa ideia de buscar marcador estratigráfico né por causa da minha formação profissional e hoje em dia eu entendi isso como um processo eu achei interessante que essa decisão que decide que a gente não está vivendo numa nova época geológica acho que pra mim o antropoceno é um conceito muito mais político do que propriamente das ciências naturais e da geologia né acho que isso acho que isso permite que a gente continue abre uma possibilidade de atuação concreta política pra discutir essa questão bom aí tem uma pergunta pra Adriana aqui legal que estão chegando as perguntas a gente tem mais ou menos uns 20 minutos ainda né é uma pergunta da francesca jornalista que diz Adriana você definiu seu desculpe que estou sem óculos aqui fico meio cegueta você definiu você definiu você vê parceria obrigado passou a pandemia né Adriana você definiu o seu estatuto de leiga como entre aspas alegria da ignorância sua especialidade são os perfis o que te dá acesso a muitos temas como foi do ponto de vista metodológico seu preparo para o livro metodológico obrigada por não adoro Francesca primeiro né que é do Carlos Ginzburg essa frase não sei se é exatamente assim né e eu acho muito interessante é uma maneira também de de me defender aqui bom primeira coisa que a gente faz quando vai um tema ou que você conhece ou que você conhece menos ou mais é ler tudo que tem pela frente então né entrei fui comprando um monte de livro lendo tese falando com especialistas né para entender um pouco esse universo no caso da arqueologia também é tudo sobre a Nied né tudo que tinha saído sobre a Nied é até curioso né uma coisa bacana quando a gente vai fazer um perfil ou uma biografia aí nos jornais de época e eu descobri assim a primeira vez que a Nied apareceu no jornal ela era professora no interior e ela e as amigas foram expulsas de lá e teve passeata e tal e a outra é uma briga dela na estrada ela porque ela estava dirigindo e aí um sujeito fechou ela aí os dois pararam e aí um cuspiu outro bateu então assim essa pesquisa ela é muito gostosa o personagem vai tomando vida né você fala meu Deus eu quero conhecer essa mulher quem é ela então assim e também os outros temas né fui atrás Caatinga Nordeste todos esses temas que vêm junto e quando a gente parte para o trabalho de campo né que é ir lá conversar com as pessoas nem sempre acontece como a gente imaginou né então a gente vai às vezes cheio de perguntas e surgem outras e vamos conhecendo as pessoas e e só um casinho assim só para relaxar aqui é a dificuldade da Nied eu fui para lá na época da Covid né e e ela é super monossilábica eu mandava e-mail e ela só respondia sim e não mas tinha topado que eu fosse até lá e um dia antes de eu embarcar eu recebo uma mensagem dizendo que sinto muito a Nied está deprimida e ela não vai te receber mas você venha para conhecer eu falei como assim não avisei o pessoal da editora minha mala pronta e aí a pesquisa como é útil eu sabia que ela gostava de vinho francês saí que nem uma louca para procurar uma garrafa de vinho francês não entendo muito e tal enfim eu fui com essa garrafinha lá e na porta da casa dela hoje já está bem apagado mas era rosa o Bernardo também cita no livro ela escreveu ela pegou uma citação do Dante da Divina Comédia da Porta do Inferno e deixai toda esperança de lado vós quem traz então quer dizer eu já cheguei lá falando que ela não ia me atender com a garrafa aqui do braço então assim é muito gostoso eu acho que esse nosso trabalho né Bernardo de tentar que eu acho que é parecido com o Edu buscando histórias para tentar peças para contar tem histórias onde cada um tem uma versão no caso do Zabelê o Mocó diz que a Nied é deusa o Zabelê esse pessoal mais velho ela é o demônio então quem que é ela eu tento apresentar essas contradições porque é isso ela fala que odeia filme americano porque é o bonzinho e o malvado então a vida também não é assim não sei se eu te respondi mas enfim no caso da Nied é interessante eu estive lá esse ano em fevereiro visitando a gente tem muita história no Brasil de pessoas que se indicou a vida inteira a ciência e tem um final de vida miserável e no caso dela isso não está acontecendo ela tem uma vida muito digna já com 91 anos ou 92 e ela vive super bem tem uma vida cercada de pessoas coberta de carinho toma o vinho dela todo dia então é uma história interessante que mostra que nem sempre o final tem que ser infeliz e continuando na Nied Bernardo para você são duas perguntas que eu vou juntar numa só a primeira vem que eu acho que tem a ver com o livro às vezes a gente está assumindo aqui que as pessoas estão mais por dentro desse debate mas eu vou pedir para você de uma maneira sintética para contar um pouco essa história primeiro assim qual o debate sobre os caminhos percorridos para chegar às Américas leia o livro como dizia Tim Maia mas tudo bem enquanto a gente não chega nesse momento e o segundo leia os livros quais foram os achados em Nied que aumentaram a discussão arqueológica sobre a datação das ocupações humanas das Américas você podia fazer uma versão tiktok desse debate para nós aqui vamos lá então sobre os caminhos tem muita briga nesse campo quando a gente fala na ocupação inicial das Américas a rota não é tanto talvez seja assim talvez diga isso no livro talvez seja o único ponto de consenso entre os especialistas que é os primeiros americanos chegaram pela Sibéria e atravessaram ali naquele momento a data em que isso aconteceu é motivo de briga então hoje a gente tem quem diga que foi foi a pelo menos 15 mil 16 mil anos atrás pode ter sido muito antes seja como for naquele momento o treino de Berge que hoje separa a Ásia das Américas o mar estava mais de 100 metros abaixo do nível atual então tinha uma passagem por terra que ligava a Sibéria ao Alasca então ali onde hoje tem o estreito de Bering essa faixa de terra é chamada de Beríngia então existe um razoável consenso entre os especialistas de que os primeiros americanos chegaram pela Beríngia foram descendo pela costa oeste da América do Norte talvez por navegação de cabotagem porque ali era coberto por geleiras enfim aí estou entrando um pouco mais mas houve ao longo do tempo hipóteses alternativas de rotas a própria Mied postulou uma vinda pelo Pacífico ela até hoje defende isso com convicção de que os habitantes do os habitantes antigos da Serra da Capivara vieram provavelmente da África como o nível estava mais baixo o nível do mar talvez houvesse ilhas ali ao longo do Atlântico enfim que eles poderiam ter vindo os primatas das Américas chegaram assim não tinha primatas nas Américas antigamente então e hoje tem eles vieram provavelmente possivelmente pelo Atlântico enfim a Mied defende que a ocupação humana teria seguido essa rota também mas por um lado essa hipótese é desacreditada primeiro a Mied nunca formulou nunca teve o cuidado de desenvolver essa ideia num artigo científico e mostrar elementos que pudessem corroborar essa hipótese por um lado e por outro lado hoje em dia a gente tem cada vez mais uma preponderância dos estudos genéticos dos primeiros americanos que é uma ferramenta importante para a gente contar essa história e os estudos genéticos não mostram uma influência das populações africanas nas populações de primeiros americanos as quais a gente tem acesso é importante dizer que a gente tem uma limitação muito grande os ossos dos quais a gente conseguiu tirar DNA são uma amostra muito pequena perto de quem viveu aqui no passado então enfim ausência de evidência não é evidência de ausência mas a genética não mostra que enfim a genética parece refutar que tenha havido uma migração transatlântica conforme a Nied defende houve também a hipótese de uma migração pelo pacífico essa migração parece ter acontecido milhares de anos depois houve gente que atravessou o pacífico e chegou na costa oeste da América do Sul mas não nessa faixa que nos interessa aqui na ocupação inicial das Américas os primeiros americanos chegaram pela pela Sibéria então enfim antes de sermos americanos éramos asiáticos e aí como é que é qual que era a segunda parte da pergunta quais foram os achados Nied que aumentaram a discussão arqueológica sobre a datação das ocupações humanas das Américas pois é aí a Nied acha sobretudo essas ferramentas que a Adriana colocou e aí a coisa capciosa com essas ferramentas é que assim elas para um leigos como nós a gente bate o olho são ferramentas feitas de quartos de quartizitos de seixos de quartos de quartizitos são uma pedra dura de você transformar é difícil então elas tem uma aparência muito mais tosca do que as pedras do famoso sítio de Clóvis que criou esse paradigma da primazia de Clóvis os primeiros americanos foram o povo de Clóvis porque lá a gente tem pontas de lança que são super requintadas você bate o olho e você fala ok, isso aqui é uma faca isso aqui é uma arma para matar um bicho diferente das ferramentas dos seixos da Serra da Capivara e aí ela acha isso e restos de fogueira que aí ela vai dizer isso aqui é uma fogueira intencional não é um fogo que pegou e a gente está achando mas é carvão que a gente acha que aí tem uma série de critérios técnicos que os arqueólogos usam para tentar dizer se isso é um fogo de origem humana isso não é não vou entrar aqui nesses detalhes mas enfim os achados iniciais da Nied eram esses primeira publicação 1986 ela vai dizer que tinha humanos ali nas Américas 32 mil anos isso é uma data não calibrada se a gente calibra o carbono 14 enfim todo um processo técnico que não vou entrar nos detalhes aqui também mas isso vai lá para a casa de 37 38 mil anos as idades iniciais aí os críticos caem de pau uma série de coisas que ela poderia ter feito e não fez e aí enfim e que aí depois a retomada dos trabalhos pelo Henrique Boedá toma alguns cuidados que ela não tinha tido no passado ela não encontra datas tão antigas quanto as da Nied mas encontra datas muito suficientes para que aquele seja o sítio mais antigo das Américas a gente começa a ter coisas com 20 e poucos mil anos na Serra da Capivara e depois hoje a data mais antiga já não está mais tão longe das datas da Nied no Vale da Pedra Furada que fica a uns 800 metros do Boqueirão da Pedra Furada que é esse sítio inicial que fica do lado dessa Pedra Furada justamente muito icônica no Vale da Pedra Furada hoje a gente tem datações de 42 mil anos então enfim mas essas por mais que a retomada dos trabalhos tenha sido feita com cuidados metodológicos que não foram adotados no passado esses sítios eles herdam o ceticismo eles herdam a reticência dos sítios iniciais então tudo que vem dali os arqueólogos já olham com um certo olhar eu lembro de quando eu estava preparando essa matéria para Piauí que deu origem ao livro mais de 10 anos depois fui a um congresso sobre ocupação humana nas Américas em Santa Fé nos Estados Unidos e aí o Boedá que é o chefe atual da Missão Franco-Brasileira ele foi apresentar os resultados mais recentes que já eram cercados dos cuidados metodológicos que a Nied não tinha tido no passado aí quando ele foi andando aí eu vi um burburinho ali de casa e lá vai aquela galera do Piauí de novo quer dizer assim não adianta assim para sempre os sítios estão condenados a ter como se o mesmo tipo de trabalho estivesse sendo feito então enfim é um campo minado de certa maneira essa arqueologia das ocupações muito antigas eu quero só aproveitar já que a gente está num lugar trocado e fazer uma pergunta para o Edu a respeito disso porque o Edu ele é personagem do meu livro e do livro do Bernardo e ele está mudinho ali caladinho ele é um dos brasileiros que escreveu na terceira página da Folha criticando muito os achados da Nied então assim ele está aqui perguntando para a gente ele é parte da história então Edu por favor é a sua vez achei que eu fosse conseguir escapar dessa quase lá olha eu mudei de opinião hoje em dia eu era um cara mais cético a gente tem um grande problema que é o seguinte eu aceito essas datas antigas de mais de 20 mil anos elas vêm de vários contextos diferentes no Piauí do Mato Grosso no México agora 26 mil o problema é que a gente não tem nenhum esqueleto com mais de sei lá 11 mil sei lá 11 mil e poucos anos aqui nas Américas e no resto do mundo onde tinha gente a gente vai encontrar ou sepultamentos deliberados ou restos humanos eu acho que a ausência de evidência de ossos humanos com mais de 11 mil anos ela não invalida essas datas mais antigas mas cria um problema acho que eu sou um cético eu mudei hoje em dia eu sou menos radical a idade vai fazer isso com a gente eu acho que dá para aceitar essas datas antigas mas a gente tem que resolver essa questão e os dados de DNA você fala sobre isso no livro eles apontam as modelagens baseadas em DNA não sugerem algo muito anterior a 18 mil anos que foi o pico da última glaciação mas eu acho ótimo que seja assim que está acabando temos um ótimo problema para alimentar pesquisas nos próximos anos você não foi o único né Edu a mudar de opinião eu acho um dos críticos mais ferrenhos dos trabalhos da Nied é o André Pruss arqueólogo da Federal de Minas Gerais autor do livro o livro texto mais importante da arqueologia brasileira não sei se estou falando bobagem aqui mas eu acho chama Arqueologia Brasileira que foi sempre criticou a Nied em público foi processado pela Nied vendeu um carro para pagar advogado nesse processo e tal depois a Nied já fizeram os pazes e quando sai a segunda edição do livro dele Arqueologia Brasileira de 2019 se não me engano ele fala não realmente tem que dar o braço a torcer pelo menos esses achados de 2013 que na toca da tirapeia ele fala assim realmente ali é difícil da gente duvidar que enfim é cambiante as pessoas mudam de convicção eu acho uma das belezas desse campo de certa maneira é isso os achados são sujeitos a novas interpretações as convicções mudam enfim o terreno isso é muito legal bom a gente tem que encerrar eu queria agradecer de novo a vocês pelo trabalho que vocês fazem pela arqueologia brasileira que é um campo maravilhoso e trazer essas informações para o público mais amplo é uma coisa que é muito bacana eu queria agradecer vocês dois aqui pelos livros que vocês escreveram são livros inspiradores apesar de estar nesse campo há muitos anos aprendi bastante lendo os livros de vocês e espero que vocês continuem escrevendo sobre arqueologia no futuro eu queria agradecer a todo mundo por ter vindo aqui participado dessa conversa entre nós muito obrigado agradecer a 451 por organizar esse evento maravilhoso que é essa feira literária que já está presente aqui no calendário da nossa cidade e que acho que veio para ficar muito obrigado a todo mundo então obrigado a vocês autógrafos 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 ali ao lado por favor é fácil falar com vocês é fácil falar com vocês e aí e aí Tchau.